Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Residente Biomédico. Antes de assistir esse vídeo, eu peço para que você já se inscreva logo no canal, já deixe aquele like, tá bom? E ative o sininho para não perder as próximas atualizações aqui do canal em primeira mão para você, tá bom pessoal? Compartilhe nas redes sociais, isso ajuda o canal, deixe o seu comentário e esse conhecimento tem que ser divulgado para que todos saibam, não é mesmo? Então um grande abraço para vocês, fiquem com o nosso vídeo agora. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Residente Biomédico. Hoje eu gostaria de falar rapidamente sobre uratos amorfos, esses achados tão comuns em urinas ácidas no setor de urinárias. Então vamos lá pessoal, para quem não sabia, os uratos amorfos são formações de sais de ácido úrico, tá bom? Para quem não viu o vídeo ácido úrico anterior, eu falo um pouquinho sobre ele. E são compostos de sódio, potássio, magnésio e cálcio, em forma não cristalina, amorfa, encontrado principalmente em urinas ácidas concentradas em que foram refrigeradas. Apresenta um aspecto granular, como vocês podem ver aqui na imagem, e coloração que varia de amarelo a avermelhada para o âmbar. Podendo inclusive mimetizar a forma de cilindros finamente granulosos. Caracteristicamente, assumem coloração rosa ou mesmo avermelhada em decorrência da presença do pigmento puro eritrina em sua superfície. Quando a urina contém quantidades massivas de uratos amorfos, o sedimento do tubo após a refrigeração mostra um depósito macroscópico de cor rosa a avermelhada. Pela aparência, são praticamente indistinguíveis os depósitos de fosfato amorfo, os quais são encontrados em urinas neutras ou alcalina, mas diferem desses por serem observados em urinas ácidas. Pela diferença, característica de solubilidade e pela birefringência que apresentam quando vistos com luz polarizada. Assim como os cristais de ácido úrico, são solúveis quando aquecidos a 60 graus Celsius e com hidróxido de sódio a 10%. Normalmente não tem significado clínico, podendo ser encontrados em urinas concentradas de pacientes com desidratação e febre. A presença de grande quantidade dessas informações pode estar associada à gota. Então, essas informações são importantes para que a gente clinicamente possa analisar e refletir quando encontramos isso nos nossos lausos de urinales. Gostaram, pessoal? Compartilhe o vídeo, deixe o seu like e até o próximo! Gostaram, pessoal?